Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial AJCEL. Eu sou o professor Antônio e junto com o professor Allison somamos 35 anos de experiência na área de manutenção de smartphones. Fizemos este vídeo para falar de uma situação que se repete no dia a dia das pessoas. Sheila acabou de derrubar seu smartphone dentro de um balde de água. Seria um pesadelo se o corrido não fosse combinado. Mas, e se acontecesse com você? Eu darei algumas dicas que poderão te ajudar. Retire o celular imediatamente da água. É provável que ele já tenha se desligado automaticamente ao cair. Mas se isso não aconteceu, desligue-o, faça isso rapidamente e retire a bateria. Não ponha para carregar. E caso o celular esteja ligado ao carregador no momento que caiu na água, não tente tirá-lo. Desligue a rede elétrica primeiro. Ao contrário do que muita gente pensa, o secador pode complicar mais ainda a situação. A umidade pode acabar sendo empurrada ainda mais para dentro dos componentes. O arroz até pode absorver parte da umidade, mas não será o suficiente. O correto mesmo é levar o celular a uma assistência técnica especializada. Lá, eles terão condições de avaliar melhor o estrago. Na assistência técnica, o técnico especializado irá desmontar o seu smartphone e fazer os testes. Caso o aparelho apresente consumo de borrente em modo desligado, quer dizer que tem um curto. Esse curto deve ser removido para que o aparelho volte a funcionar em condições ideais. Na assistência será efetuado um procedimento chamado banho químico, onde a placa é mergulhada numa substância, numa cuba de ultrassom, e é feito um processo para tentar remover todo o líquido que entrou. Ao menos que você tenha qualificação técnica para desmontar o celular, nunca faça isso por conta própria. Nunca guarde o seu celular molhado por um longo período de tempo. Segue o aparelho logo que possível. É isso aí pessoal, espero que tenha ajudado. E dê um like aí para ajudar o canal. Obrigado.